Olá a vocês de Minas Gerais, meu nome é Rogério Gonçalves, meu nome inteiro é Rogério Antônio Gonçalves, sou funcionário público, sou efetivo do Estado de Minas Gerais, eu trabalho na Escola Estadual Major João Pereira e eu em Itajubá sou de Minas. Gostaria de me apresentar a você de Minas Gerais e quero pedir a você o seu voto. Eu nunca fui político, eu sou político há 36 anos, mas nunca ocupei um cargo. Quero pedir a vocês essa oportunidade. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Meu número é 1910. Rogério Gonçalves, deputado federal, número 1910. E eu peço voto também para o Dr. Bob, que também é de Itajubá. O número dele é 2200. Muito obrigado, Deus abençoe vocês e vamos juntos, gente, vamos renovar essa Câmara Federal aí, colocar a gente que quer trabalhar por vocês. Beleza? O Sul de Minas vai estar muito bem representado com o Rogério Gonçalves. 1910. Muito obrigado.